Não existe a praia mais linda. É, não existe mesmo. Viu isso? Viu o quê? Concordamos em alguma coisa. Ah, tá. Nossa! Nós combinamos em muitas coisas, mas você combina muito mais com o Augusto Duran, não acha? Ai, por que você é tão ciumento, hein? Não, eu não sou ciumento. Você tem ciúme do Augusto com quem me casei. Com você, Jerônimo. Agora, se eu tivesse ciúme da mulher do Augusto, aí sim a gente não ia parar de brigar, eu acho. Mas não tem motivo pra isso. Te contei que morei perto da costa? Não, não. Perto do litoral, quando era menina. Ah, é mesmo? É. E quase todos os fins de semana íamos à praia. Ai, eu adoro, adoro o mar, as ondas, a imensidão. Será que tá fria? Com certeza. É? É, tá muito fria. Não, não, não começa com isso. Não faz isso. Não faz isso. Ai, eu te beijei. São golfinhos ali? Ah, você não viu. Eram golfinhos, né? Eram, com certeza. Bom, vamos. Não. Já tá na hora de ir. Tá na hora. Não, não. Vamos embora. Por quê? Porque sim, já tá tarde, já tem coisas pra fazer. Vem cá. Você tá trocando o mar, esse sol, me trocando pra ir trabalhar em quê? Eu tenho um monte de coisas pra fazer na fazenda. Ah, não tem nada pra fazer. O Carlos ficou fazendo tudo que eu deveria fazer. Quer dar um passeio, chefe? Eu faço baratinho. Ah, eu quero, eu quero. Amo andar nisso. É barato. A gente já vai embora, não dá, tá na hora. Desculpa, o quê? Eu disse que a gente já vai. Dá um passeio, chefe. É, do quê? De dizer que não. Não saia, não monta cavalo, não faça nada, não apareça, não. Não, isso não é verdade, não. Viu? Outra vez. Me faz um favor. Olha pra mim. Só uma vez. Diz que sim. Vamos, vamos. Sim, diz que sim, diz, diz, diz. Diz que sim. Diz? Diz? Ah, fala logo que sim, chefe. Eu faço os dois pelo preço de um. Os dois pelo preço de um? Vale a pena, hein. Tá de graça, fala sério. Ou você tá morrendo de medo? Eu? Peraí, já sei. Vamos apostar a corrida. Apostar a corrida? Vamos, vamos, vamos sim. Se eu chegar primeiro... Não, quem ganhar pede ao outro o que quiser e o outro vai ter que fazer. Se perder, não vai chorar depois, hein. Eu não quero te ver chorando depois que você perder. Ah, mas quem vai chorar vai ser você. Bom, eu vou deixar tudo aqui. Você cuida pra mim e vou confiar em você, hein. Pode deixar que eu cuido. E aí, preparado pra comer poeira? Pra te ver chorar? Tô, eu trouxe até um lenço pra isso. Ah, é? Claro que eu trouxe. Se perder, vai ter que fazer o que eu quiser, entendeu? Mas é claro. Vamos ver quem é que vai ganhar. Vem suas marcas. Preparar. Amarra bem, Air Sharp. Não vai deixar voar, Renata. Já! O que é isso? Era pra sendo três. O que é isso? E se tivesse o naufrague de um sentimento, seria um velho na isla de tus deseos, Eu ganhei, 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 ganhei. Não, 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 você trapaceou. Obrigada, obrigada. Você trapaceou, trapaceou. E a vencedora indiscutível do dia de hoje, Renata Monterrub. Obrigada. O que você fez foi trapacea. E agora não fiz trapacea. Você vai ter que pagar a aposta. Tá bem? E o que eu vou ter que fazer? Não imagina? Não, eu não imagino. O que eu vou ter que fazer? Você vai ter que ficar comigo aqui mesmo. Ficar com você aqui, Renata, por favor. O que foi? Não tem ninguém aqui. Anda, vamos. Não, pessoas podem chegar e ver a gente. Eu não quero. Ah, tudo bem. Tive uma ideia. Então vamos pra um chalé, ou pra um hotel, ou pra algum lugar onde a gente possa ficar junto. Vamos. Eu não quero, nem posso ir pra outro lugar. Se você quiser pode sim. Anda, vamos. De repente, estando longe da bonita, você se sinta mais tranquilo pra... Pra ficarmos juntos, pra... Não faz essa cara. Nossa relação não vai bem, não estamos bem. Me ajuda a resgatá-la. Desde o casamento, você não me beija, nem me abraça, nem nada, Jerônimo, por favor. Muda a aposta. Muda essa aposta. Não vou mudar, não vou mudar a aposta. E você tem palavra aí, imagina. Então, Jerônimo, me ajuda. Vamos ficar juntos. Deixa de ser boba. Não. Pra qualquer homem recém-casado, o que eu tô pedindo é normal. É lógico. Não quer? Tá bem. Não quer. Mas essa foi a última vez que eu pedi. Não vou me humilhar de novo. Você nunca mais vai tocar em mim. Com os livros me perdi. E perdido em ti, todo o lado eu sigo. Quando me namoro. Às vezes desespero quando eu entro o silêncio. Que me atrapa quando eu falo. O passeio foi bem rápido. É, foi mesmo. Obrigada, tá? Escuta, e quem vai me pagar? O meu marido vai pagar. Espera que ele vá te pagar. Tchau, tchau.